O secretário municipal de saúde de Mangueirinha e presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná e voliciano Leonardic explica a portaria do Ministério da Saúde que estabelece critérios para a destinação de recursos para estados e municípios. Essa é uma portaria ministerial que foi publicada nos últimos meses que tem o seguinte intuito, a regulamentação de todos os pleitos dos programas do governo federal, sendo eles programas de saúde ou até mesmo programas de incentivos, como eu vou citar aqui a questão de obras, vou citar aqui o CAPES, os seres que são os centros de especialidades, antigamente eram feitos através de emendas de relator, que eram emendas que foram totalmente suspensas de uma determinação do STF. E diante disso, então, o Ministério da Saúde cria essa portaria, oportunizando aos municípios todos os programas do governo federal. E explica como vai funcionar na prática com a vigência da portaria 544. Vou dar um exemplo, Mangueirinha, ele pode fazer através dessa portaria, acessar todo o nicho de programas de saúde do governo federal. Porém, ele faz o cadastro, ele faz adesão, mas precisa da indicação do deputado, né? Então, obviamente, daí você vai buscar essa parceria de cobrança dos deputados que representam os seus municípios e, obviamente, a sua região. E porque isso traz um certo desconforto para os administradores. No sentido que você cria uma expectativa, né? Você faz adesão, você cadastra a proposta, porém, você não tem a garantia que ela vai ser atendida, né? Porém, segundo eles, é uma forma mais transparente dos municípios acessarem esses pleitos, mas, obviamente, ainda dependemos da questão política, né? que é feita por indicações através das emendas individuais ou de programas do governo federal.